Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Viviane Pérez e nós vamos agora fazer a correção da prova de inspetor de alunos que aconteceu em Santos nesse domingo. A má notícia que eu tenho para dar para vocês já de cara é que não cabe recurso, na meu ver, pode ser que você encontre algum argumento, mas no meu ver as questões estavam contra o C, contra o V, ou seja, foram copiadas da lei orgânica, como eu já havia adiantado para vocês, foram copiadas do estatuto. Quando o examinador copia contra o C e contra o V para a prova, ele corre menos risco de errar, então ele corre menos risco de recursos, entendeu? E por isso que quando eu estou em aula, quando eu estou dando revisão final, quando eu dei a live para vocês na sexta e dei a revisão no sábado, eu alertei vocês que por mais chato que seja eu ficar lendo os artigos, vocês tinham que ler os artigos, tinham que ler a lei, ler o estatuto. Não adiantava tentar entender se você não lê, porque é importante porque o examinador só copia e cola, tira a palavra não, tira a palavra vedação, tira a palavra sim, tira a palavra somente e assim por diante. Então era importante que você fizesse a leitura. Essas provas que caem lei orgânica é leitura, pessoal, não tem muito para onde fugir, ok? Espero que você tenha ido bem, mas vamos dar uma olhadinha, se não foi bem, olha o que aconteceu e daí se prepara para os próximos, ok? O estudo nunca é perdido, até porque as leis orgânicas dos lugares, elas sempre copiam uma outra também, elas dão uma mudadinha, mas nada além do normal, ok? Então vamos lá olhar o que aconteceu nessa prova de inspetor de alunos, vamos ver legislação específica. Deixa eu pegar aqui. Olha lá, pessoal, a prova de inspetor de alunos que nós vamos corrigir aqui é a tipo A, então se você está com outra, se você fez outra, baixa a tipo A ou pega do coleguinha para você não ficar perdido, ok? Vamos dar uma olhadinha. 18, pessoal, olha a questão 18. De acordo com a lei orgânica municipal, qualquer alteração territorial do município só poderá ser feita preservando a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano. Então a primeira coisa aqui, pessoal, era você ver que a questão era sobre lei orgânica, não era sobre o estatuto do funcionário público. E aí ele estava perguntando para você, em Ctrl-C, Ctrl-V, falando que qualquer alteração territorial do município só pode ser feita preservando a continuidade e a unidade histórica-cultural do ambiente urbano na forma da lei complementar estadual e dependerá de consulta prévia, mediante plebiscito, as populações diretamente interessadas. Era a alternativa D. Pessoal, eu dei isso em aula. Eu falei para vocês em aula que era um requisito para isso. Olha lá o que falou o artigo 4º da Lei de Santos. Os primeiros artigos da Lei de Santos, qualquer lei orgânica, eu sempre dou em aula. Mesmo que às vezes o examinador não vá para esse caminho. É importante saber os primeiros artigos. Nesse caso aqui, ele foi para esse caminho. Ele perguntou o artigo 4º. Olha lá. O município de Santos, unidade territorial do estado de São Paulo, é pessoa de direito público interno, com sede no distrito de Santos. Aí ele falava no próprio 1º. Qualquer alteração territorial do município só poderá ser feita na forma da lei complementar estadual, preservando a continuidade à unidade histórica-cultural do ambiente urbano. e dependerá de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas. Ok? Então, aqui ele pedia esses requisitos. Você tinha que ter lido e decorado. Ok? Vamos lá. A questão 19, que veio na prova, falava assim. Nos termos da lei orgânica municipal, é de competência do município, concorrentemente com a união e o estado. Então, nos termos da lei orgânica municipal, é de competência do município, concorrentemente com a união e o estado. Também dei isso em aula, pessoal. Olha que legal. Ele perguntava a competência do município. E eu falei pra vocês que a competência do município ia ter, com relação a privada, quando era só de competência do município, que eram aquelas questões de interesse local, e que iam ter competências do município que iam concorrer. Ou seja, seriam tanto do município como da união e do estado. E vinha num artigo específico. Lembra que eu dei isso em aula? Olha lá. Vinha no artigo 7º. É competência do município concorrentemente com a união e o estado. E aqui ele trazia uma lista. Eu ainda falei pra você, olha, eu vou ler só os primeiros e você vai ler essa lista inteira depois. Porque ele vai te perguntar um desses aqui, dito e feito. Olha qual que ele perguntou. Ele perguntou a letra D, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Olha onde estava aqui, ó. Estava no inciso 8. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Vejam que ele não foge muito do Ctrl-C, Ctrl-V. Ele pega lá na lei e copia e cola. E é assim que se faz prova, tá? Por isso que eu mandei você decorar essa listinha. Essa listinha você tinha que ter decorado. Não tem outro jeito. Ah, professora, mas a senhora não deu na revisão. Sim, porque isso aqui não dava tempo mais dar na revisão, né? O artigo 7º é uma lista grande. Essa lista grande você tinha que ter visto antes de forma calma, ok? Você tinha que ter visto antes decorando em casa. Vamos ver aqui. Cadê a outra questão? Questão 20, pessoal. Questão 20. Com relação aos descontos nos vencimentos do funcionário público municipal, assinale a alternativa correta. Aqui era uma questão de estatuto, né? Ele perguntava dos descontos dos salarinhos. Eu falei também na véspera. Desconto do salarinho do servidor público. E olha qual que era a alternativa certa. Ah, no caso de faltas sucessivas, serão computados para efeito de desconto os dias intercalados. Domingos, feriados e aqueles que não haja expediente. Então, no caso de faltas sucessivas, ou seja, faltas diretas, serão computados para efeito de desconto os dias intercalados. Domingos, feriados e aqueles que não haja o expediente. Então, a pessoa faltou na sexta e na segunda. Vai ser descontado também o sábado e o domingo, tá? Beleza, pessoal? O artigo 20... É, o artigo aí a gente tá tão acostumada, pessoal. A questão 21. Lembrando que nós estamos respondendo a prova de tipo A. Não vai se perder, ok? Vamos lá. Os vereadores, então, na questão 21, não poderão. Desde a expedição do diploma. Os vereadores não poderão. Desde a expedição do diploma. E aí, o que os vereadores não poderão? Aqui era uma questão da lei orgânica de novo. Então, o que os vereadores não poderão? Desde a expedição do diploma. A. Ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica, direito público municipal, ou nela exercer a função remunerada. Ou, B. Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis, ad inútil, nas entidades de administração direta ou indireta. Ou, C. Ou, C. Firmar ou manter o contrato com pessoa jurídica da administração direta ou indireta, salvo quando o contrato obedecer as clausas uniformes. E D. Ser titular de mais de um cargo ou mandato público. O que não pode? Olha o que era e o que não podia, pessoal. A alternativa C. Firmar ou manter o contrato com pessoa jurídica da administração direta ou indireta, salvo o contrato obedecer clausas uniformes. E se aí você me fala, ah, professora, como eu ia saber isso? Ué, assistindo minhas aulas, eu falei isso em aula. Olha lá, pessoal, artigo 16. Os vereadores não poderão, desde a expedição do diploma. A. Firmar ou manter o contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade economia mista ou empresa concessionária de serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer as clausas uniformes. Beleza? Então, era o artigo 16 e era a alternativa D. Ou seja, você tinha que ter lido a lei orgânica de forma a decorar. Então, era isso, pessoal. Vamos lá. Questão 22. Acerca da transferência de funcionário público municipal, é correto afirmar que... Acerca da transferência do funcionário público municipal. Pessoal, lembre-se, se está falando assim tão especificamente de funcionário, era uma questão de estatuto. Acerca da transferência de funcionário público municipal, é correto afirmar que... A. É sempre vinculada. B. Poderá ser feita de ofício. C. Em qualquer modalidade está condicionada a promoção por merecimento. E D. Poderá ser feita para cargo de maior nível de vencimento, mas nunca para menor. Então, aqui, a alternativa certa, pessoal, é que a transferência de funcionário público pode ser feita de ofício. Pode ser feita de ofício. Alternativa B, ok, pessoal? Tinha que lembrar disso. Alternativa B era a que estava correta. 23, pessoal. Questão 23. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Nos precisos termos do Estatuto do Funcionário Público Municipal de Santos, no que tange as disposições preliminares... Ah, lá, lá, lá. De novo, pessoal, está falando do Estatuto. Não esquece, está falando do Estatuto. No que tange as disposições preliminares, é correto afirmar que... A. Suas disposições aplicam-se no que couber aos funcionários da Secretaria da Câmara Municipal. Sim, estava previsto isso lá no Estatuto, pessoal. Não tinha segredo. Isso estava previsto expressamente no Estatuto. Então, você olhava lá e achava isso lá de forma expressa, ok? Então, aí, eu aumentei muito a luz. Vamos abaixar um pouquinho. Estava escuro. Agora está muito claro, né? Vou aqui. Então, isso estava expresso no Estatuto, ok? Aí, pessoal, a questão 24 fala que ao funcionário... Ao funcionário... Que se deslocar temporariamente... Ao funcionário que se deslocar temporariamente da respectiva sede no desempenho e suas atribuições, poderá ser concedida, além do transporte, uma diária. Ou seja, diária é um dinheirinho a mais a título de indenização das despesas de alimentação e pousada. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a alternativa D. É vedado conceder diárias com o objetivo de remunerar outros encargos ou serviços sob pena de suspensão e na residência com a demissão a bem do serviço público. Há inobservância desta vedação. 25. Serão objeto de lei complementar, dentre outras previstas... Serão objeto de lei complementar, dentre outras previstas... Pessoal, essa eu dei na revisão. Porque essa caiu na prova anterior. Essa eu dei na revisão de sábado. Se você assistiu a revisão de sábado, você acertou essa alternativa. Serão objetos de lei complementar. Caiu a mesma questão. A mesma. E daí ainda perguntaram pra mim na revisão. Professora, mas a senhora está dando a questão da prova anterior? Não vai cair a mesma questão. E o que eu falei pra vocês? O examinador fica na zona de conforto. Ou ele vai fazer ctrl-c, ctrl-v. Ou, às vezes, ele vai repetir questão. Porque daí ele fica tranquilo. A questão não vai ser anulada. Entendeu? Então, é importante você se ligar nesses momentos. Entendeu? Que eles fazem isso. Não se perca nisso. Beleza? Então, serão objeto de lei complementar, dentre outras previstas na lei orgânica municipal... A, concessão de serviço público. Não, concessão de serviço público não é por lei complementar. B, aquisição de bens e imóveis pra doação de encargo. Não, não é feito por lei complementar. Diretrizes orçamentárias. Não, não é feito por complementar. Criação de cargos, funções ou empregos públicos. Sim, criação de cargos, empregos ou funções públicas. Olha lá onde está isso. No artigo 40 da lei orgânica. Eu falei isso em aula, falei isso na revisão. Serão objetos de lei complementar, dentre outras previstas nessa lei orgânica, código tributário municipal, código de edificações, plano diretor do município, código de posturas, estatuto do servidor público e criação de funções. Eu falei que ainda, além de ser lei complementar, é privativa do prefeito. E caiu as duas questões. Não é incrível isso, pessoal? Caiu isso numa prova e a outra na outra prova. É isso. Pessoal, e só pra gente arrematar aqui, pra gente terminar a nossa correção de prova sem o Merchan não vale, né? Só pra gente terminar isso, avisar vocês que nós estamos com a assinatura prêmio anual. Ou seja, é só você assinar o anual e você vai ter acesso a toda a plataforma, a todos os cursos, a todas as minhas aulas, minhas aulas de constitucional, minhas aulas de lei orgânica. Você vai ter todo esse acesso lá pra desfrutar. Olha as vantagens, olha os cursos que nós temos. Temos cursos aí recentíssimos. Vamos ter aqui o WhatsApp. E, pessoal, olha o preço que legal. Tá de R$697,00 por R$347,00. Ou seja, por mês, você gasta menos com a pizza, né? Doze vezes de R$34,00. Você paga R$34,00 por mês e desfruta da minha presença o ano inteiro. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham ido muito bem na prova. Mas se não forem, não desanima. Se não forem, não, né? Se não forem, não desanima. Porque concurso é até passar. Eu, como sou concursada há mais de oito anos, falo pra vocês que não tem coisa melhor do que tá aqui dentro, né? Na instituição, você ter sua instituição, seu cargo, ter estabilidade e assim por diante. Então, pessoal, vai lá. Continua estudando, foca. E vai lá que você vai chegar também no seu objetivo, ok? Vejo vocês nas próximas, pessoal. Beijão. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.